A segunda etapa da GT Sprint Race foi disputada com duas corridas no Velocità, no interior de São Paulo. Na largada da primeira prova, o pole position Ricardo Esperafico manteve a liderança, seguido por Thiago Camilo e Lucas D'Alef em terceiro, saltando muito bem na primeira curva. A disputa entre os dois ponteiros foi intensa. Ricardo Esperafico, ex-piloto de testes da Williams na Fórmula 1, teve que se defender dos ataques de Thiago Camilo, tricampeão da Corrida do Milhão da Stock Car. Na relargada, depois de uma intervenção do Safety Car, Thiago fez um traçado inteligente, se colocando por fora na curva 1, mas ganhando uma melhor retomada e a preferência na curva seguinte para concluir uma manobra espetacular. Mais atrás, Lucas D'Alef perde a posição para Gerson Campos e vê Diego Ramos e Alex Seid se aproveitarem da manobra. Pouco depois, Diego Ramos e Gerson Campos acabam se enroscando e Gerson leva a pior. Destaque para esta manobra de Eduardo Trindade sobre Diego Ramos, garantindo o terceiro lugar. Na bandeirada, vitória para Thiago Camilo, a segunda dele no ano, seguido de perto por Ricardo Esperafico. Na Pro-AM, vitória de Léo Torres e na AM, do estreante Pedro Costa. Na segunda corrida, Gerson Campos se viu atacado por todos os lados, mas se defendeu muito bem e manteve a liderança. Gerson não teve vida fácil, sofrendo perseguição implacável de Rodrigo Esperafico, irmão gêmeo de Ricardo e de Marcelo Henriquez, imediatamente atrás. Trancando o caminho como podia, Gerson viu o adversário percorrer a reta oposta lado a lado com ele e por um momento a posição parecia perdida. Mas na segunda perna do S indecida, Gerson se joga por dentro e é Rodrigo quem acaba perdendo duas posições, para Marcelo Henriquez e Lucas D'Alef. O esforço literalmente deu resultado, vitória de Gerson Campos. Em segundo lugar, Marcelo Henriquez venceu também a Pro-AM. Na AM, primeiro lugar para Bruno Campos. Fique por dentro de todos os detalhes e confira as últimas informações da Sprint Race no site oficial da categoria.